Fala galera, beleza? Aqui é o Big, seu bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos para mais um preview, desta vez o preview do Ulefone Gemini, então bora para o vídeo. O Gemini é fabricado pela Ulefone e se trata de um Android 6.0 customizado com promessa de atualização para o 7.0. Ele vai ser lançado dia 26 de fevereiro de 2017. Ele possui uma tela de 5.5 polegadas de resolução 1920x1080, ou seja, 1080p. Ele possui tecnologia 2.5D nas bordas, que suaviza as bordas do aparelho e tem um LCD com a tecnologia IPS. A proteção dele é a agulha da Glass 3 e o DPI dele é 401. O processador é um 6737T da MediaTek de 4 núcleos, sendo os 4 núcleos de 1.5 GHz e a GPU é a Mari T720. As câmeras. Aqui queria se destacar porque ele possui duas câmeras traseiras, ambas fabricadas pela Ulefone. Uma de 3 megapixels, que é a principal, e a auxiliar de 5 megapixels com interpolação para 8 megapixels. E a frontal também são 5 megapixels. A resolução das duas câmeras traseiras é de foto 4160x3120 e de vídeo consegue gravar 1080p a 30fps. Ele possui 3GB de RAM do tipo DDR3 e uma maritena de 32GB, expansível até 256 por meio de cartão SD. Conectividade. Você tem que escolher entre dois chips ou um chip e um SD nesse aparelho. Ele possui Bluetooth 4.0, Wi-Fi, GPS e GLONASS, 4G e USB 2.0 para carga e transferência de arquivos. Sensores. Ele possui o biométrico na posição do botão ROM, lembrando que esse biométrico é customizável, você consegue usar ele como botão. Ele possui de proximidade giroscópio e acelerômetro. A bateria são 3.250 mAh fabricados pela Sony e o tempo de uso aproximado é 15 horas de uso intenso. Ele possui o Quick Charge Pre-A+, da MediaTek e a bateria não é removível. Design. Ele possui botões virtuais junto com o biométrico customizável, o corpo dele em metal e os alto-falantes que é uma parte de baixo do lado do conector de carga e transferência de arquivos. E ele pesa 185 gramas. Bem, vamos ao valor, os prós e os contras desse aparelho. Ele está custando R$ 453,00 na pré-venda, link na descrição, se quiser dar uma olhada. E os prós? O sistema de duas câmeras, que nesse custo e nesse aparelho está um belo custo-benefício para ter duas câmeras e ter esse hardware disponível. O armazenamento, que foi bem generoso nesse sentido, porque não é normal ver celulares de R$ 400,00 com 32GB de RAM, principalmente por ter duas câmeras e esse seu biométrico. A RAM dele também está em uma quantidade boa. O processador, que tem um coque aumentado, é a versão T Turbo. E o Android 7.0, a promessa do Android 7.0 nesse aparelho. E os contras é o Android customizado da Ulefone. Pode não agradar todos os usuários. Eu recomendo que se você quer ver com este aparelho, procure alguns outros vídeos de celulares da Ulefone para você dar uma olhadinha no Android como é. Porque ele não muda de uma versão para outra, é sempre no mesmo estilo. Entenderam? Então, ao meu ver, é um bom aparelho por R$ 453,00. Ele está no custo-benefício bom. O único ponto que eu acho que pode ser neutro no dia no negativo é o Android customizado. Lembrando que o link da pré-venda está aí na descrição. Então, foi isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e do aparelho. Deixem nos comentários sua opinião sobre o Ulefone Germany. Lembrando que a pré-venda está aí na descrição e ela acaba dia 26, que é quando vai ser começado o envio dos aparelhos. Então, se você comprar, dia 26 vai ser enviado para você. Ok? Se não for inscrito no canal, se inscreva. E deixa o like no vídeo para fortalecer. Valeu, falou e até a próxima. Até a próxima.